E agora os jogadores do Palmeiras sinalizando aquecimento aqui. Bom jogadores do Flamengo galera, que esse é do nosso lado mano. Galera deu ruim, o negócio é o seguinte, peguei essa empresa de busão aqui, de São Paulo para Uberlândia, e daqui de Uberlândia ia pegar o voo para Brasília, mas vou explicar para vocês, saí 4 horas lá de São Paulo, 4 da tarde, a previsão era para chegar aqui em Uberlândia, 2 e meia, porque o meu voo para Brasília sai daqui 5 e 10, então tinha um tempo suficiente, agora são 4 e 40, a gente acabou de chegar aqui em Uberlândia, não tem ninguém para descarregar minha mala, até eu chegar no aeroporto já era, vou perder o voo, não sei se tem outro voo para Brasília, não sei se tem, sei lá, busão depois para Brasília que chega tempo lá, então ferrou, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço, não tem ninguém ainda, já falei com o motorista ali para pegar minha mala que está aqui, mas até agora não chegou ninguém. 5 e 5, cheguei aqui no aeroporto, a esperança é que o voo esteja atrasado, vamos embora, vamos tentar, a esperança é a última que morre. É, deu ruim real, não consegui embarcar, vim aqui no guichê da Latam para remarcar, e o cara me deu esse papel até aqui para comprovar os horários que tem, ele falou assim, o próximo voo daqui de Uberlândia chega lá em Brasília 5 e 10 da tarde, o jogo é 4 e meia, ou seja, sem chance de eu conseguir remarcar o voo, porque o que adianta eu chegar lá 5 e 10 se o jogo é 4 e meia, então sei lá o que eu faço, sei lá o que eu faço, a única opção de ônibus que tem, que eu acho que chegaria no horário, é da mesma empresa que atrasou mais de 2 horas, então óbvio que eu não vou pegar a mesma empresa que já me atrasou, vou ver se tem de alguma outra companhia aqui para comprar agora e é o jeito, fazer o que. Pensaram que o Gozo não ia para Brasília, né moleque? A gente chega, filho, de um jeito ou de outro. Toma, aviãozinho saindo. Consegui comprar um avião aqui da Gol, que sai 6 e meia logo em seguida, mas que é operado pela Passaredo, olha o aviãozinho, juro. Avião mó pequeno, com essas hélice de fora, eu morro de medo, cago de medo desses aviões. Mas tá bom né, se Deus quiser vai dar tudo certo e nós vamos chegar em Brasília, de um jeito ou de outro a gente chega, graças a Deus. Mas como eu comprei a passagem de última hora, paguei mais de mil reais, quase mil reais na verdade, na passagem de Uberlândia para Brasília, que é muito caro. Então galera, já merece muito seu like, juro. Tô fazendo de tudo para chegar lá no jogo. Então ó, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram, e ele tá aparecendo aqui embaixo, porque olha o perrengue que a gente tá passando. Já foi mais de 12 horas de inclusão, perdi o voo, mas tamo aqui. Vamos chegar em Brasília, se Deus quiser. Olha o trânsito aqui já em volta, tá faltando uma hora e meia para começar o jogo ainda, agora são três horas, o jogo é quatro e meia, mas olha que vista da hora mano, cê é louco. E na moral, é muita gente, olha ali o tanto de gente circulando em volta do estádio, ali uma das entradas da torcida do Flamengo. Lá onde tem mais gente do Flamengo, olha isso mano, olha aqui perto dos carros, ônibus, é muita gente. E lá do outro lado, a torcida do Palmeiras chegando também, mas olha isso, que vista louca, cê é louco. E aqui galera, é a esplanada dos ministérios em Brasília, todos esses prédinhos ali são ministérios. Aqui do lado, esse aqui, deixa eu tentar colocar o dedo, ali é a Catedral de Brasília. Lá o Congresso Nacional e ali do ladinho, aquele prédinho ali, cês tão vendo? Ali é o STF e do outro lado é o Palácio do Planalto, onde fica o Presidente da República. E aqui é o Congressão né, teve a invasão e tal, ficou muito famosa. É bem aqui, olha que vista louca velho, muito, muito da hora. Pensaram que o gol de não fosse chegar né, tamo aqui família. Brasília, estádio Nacional Mané Garricha, hoje é Supercopa do Brasil. Flamengo, campeão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, campeão brasileiro. Dando aquela voltinha básica no estádio né, juro, já corre mais que jogador, deu a volta inteira aqui já. Pra procurar o portão da imprensa, que eu tenho que pegar minha credencial. E como aqui ó, primeira vez que eu venho, eu não sei onde é. E aí você vai perguntando aqui, ninguém nunca sabe onde é, daí falaram, portão M. Dei a volta no estádio, cheguei, vamos ver se é aqui no portão M, vamos pegar credencial, boneco. Já estou dentro galera, acho que é aqui o credenciamento, a mesinha do rapaz está ali. Eu acho que é aqui mesmo, vamos ver. Respeita a nossa credencial filho, toma, Supercopa 1 e 2, sabe o que significa esse número aqui ó? Um, campo, vamos embora, Supercopa. Ganhei até uma espuminha de microfone, olha lá que da hora. Recordação né, ó, que louco. Galera, moiou. Cheguei no lugar aqui, eu perguntei onde que eu acesso ao campo, que eu já estou com credencial, falou, desce aqui. Olha isso aqui, tudo escuro, moiou. Vou procurar o lugar que dê para chegar no campo aqui. Eu devo ter que descer ó, porque os busão, que provavelmente deve ser o dos times ó, está aqui embaixo. Então eu estou perto, tenho que arrumar um jeito de descer só. Acho que eu achei, hein. Acesso ao campo, vambora. Olha que tem uma faixa gigante aqui. É ali galera, olha o que o campo está ali. Espera, olha lá. O campo está ali moleque, o campo está ali. Estamos chegando. Estamos chegando. Você é louco, olha onde nós estamos entrando, rapaziada. Olha onde a gente está moleque. Você é louco, olha onde nós estamos. Olha o palco, olha isso aqui. Do lado da torcida do Palmeiras. Eu não estou acreditando que eu estou aqui. Aqui ó, os bancos de reserva galera, onde os times vão ficar. Olha o monstro aqui ó. E o Gramadão, o moleque esquece. Palmeiras entrando para aquecer agora. Jogadores do Palmeiras entrando para aquecer agora no Maranhão Garrincha. E o estádio está bem dividido galera. Olha ali atrás do palmeiras. E aqui no meio do campo, Palmeiras também. Aí a partir de lá, Flamengo e Flamengo. E aí craquedão, salve para o canal aí. Vai aparecer no canal. Tamo junto, moleque. Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá. Olho. Música E agora os jogadores do Palmeiras sinalizando aquecimento aqui Saindo a torcida bem aqui em cima do túnel O Dudu saindo ali Música Olha a galera entrando, a galera entrando para a cerimônia de abertura moleque Música Música Palmeiras e Flamengo entrando no campo agora Música Olha que doideira Música O time entrando em campo agora galera Olha que louco galera Fumaceira vermelha para o Flamengo Não dá para ver nada E lá do outro lado Fumaceira verde para o Palmeiras Que isso? Não dá para ver nada papai Vambora Essa fumaça é horrível Olha que da hora galera O presidente da CBF Trazendo os troféus do tricampeonato que o Pelé conquistou Em homenagem ao Pelé Olha que da hora Olha isso As três copas que o Pelé ganhou Cinquenta e oito, meia dois e setenta Olha o que nós estamos vivendo galera Você é louco Isso aqui é a história moleque Olha que da hora Música Olha as três copas do Pelé Mandeirão para o Pelé Passando algumas fotos ali Olha a história do Pelé no futebol Olha que homenagem da hora velho E ali os troféus As três copas do mundo que ele conquistou Olha os troféus saindo ali galera Olha que doideira Começou a Supercop Primeiro tempo a acompanhar aqui ó Do lado da torcida do Palmeiras moleque Setor lotado aqui atrás do gol Ali basicamente lotado também ó Setor de tirando para a torcida do Palmeiras aqui Só um pouco ali vazio E a do Flamengo completamente lotado galera Completamente lotado o setor do Flamengo Nossa Ai 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 Quase gol do Gustavo Gomes Caralho forte que eu fui rápido O outro já pegou a meia lata moleque Olha a bola do jogo aqui filho Olha a nossa bola filhão Torcida do Palmeiras cantando pra caramba aqui no Mananga Richa galera Olha isso Olha os caras galera do nosso lado Olha que louco isso Nossa velho Quase que o Santos entregou agora 20 minutos no primeiro tempo e o Palmeiras muito melhor no jogo até agora galera E o Palmeiras está cantando pra caramba E o Palmeiras até agora muito melhor Muito mais posse Já teve vários escanteios ali Que jogasse que jogasse Os dois melhores elencos do Brasil disparado hoje Menos do Flamengo Arrascaeta apertou Tomou sem falta caiu e penalti Pênalti do Zé Rafael no Arrascaeta Pênalti pro Flamengo Pênalti pro Flamengo O Pires vai dar uma força pro Everton aqui Testa da torcida do Flamengo Pênalti pro Flamengo Pênalti pro Flamengo Arrascaeta Zé Rafael perdeu a bola e fez o pênalti O Flamengo Vindo molhar a boca aqui pro Marcos Rocha Zé Rafael falando aquele que O Arrascaeta empurrou ele antes do pênalti Zé Rafael até agora ali falando quarto Foi empurrado antes do pênalti Foi empurrado antes do pênalti O Everton Ribeiro deu a bola pro Gabigol Olha a torcida O Everton Aquela catima normal Olha lá Olha lá o Everton Olha o Everton catimbando a cobrança Isso aí faz parte do futebol Faz parte do futebol da provocação E agora a torcida do Palmeiras cantando O Everton melhor goleiro do Brasil O Everton não pode adiantar O Everton posicionado Gabigol na bola Gabigol contra o Everton Flamengo contra o Palmeiras É muito mais Alguém O Everton O Everton O Everton O Everton O Everton Vai mostrar a camiseta Para a torcida do Palmeiras Olha os caras jogando muito de coisa nele Olha lá Olha o tempo de coisa que os caras Estão jogando no Everton Olha isso Aqui é chinelo, aqui é chinelo A confusão aqui, a confusão Jogadores do Palmeiras foram tirar satisfação com o Gabigol Olha lá, olha a treta, olha lá O Gustavo Gomes foi falar ali com o Gabigol É, o futebol é isso aí, Gabigol tomou cartão Pela provocação 26 minutos no primeiro tempo, Flamengo 1, Palmeiras 0, Gabigol E o futebol é isso, o Palmeiras estava muito melhor no jogo E numa bobeira aqui do Zé Rafael fez o pênalti Flamengo 1 a 0 na Supercopa Mesmo depois do gol, o torcido do Palmeiras não para de cantar, moleque Vai segurando, você é louco, fica Chute do Hendrik perigoso ali agora F서ch Feliz Aplausos! 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 Lão do Palmeiras, empate do Palmeiras! Rafael Veiga, com a direitinha que não é a boa! Sobrou, ele guardou! Veidudo é foda! Cadê? Toma aí! 38 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras empata! Rafael Veiga, 1 a 1, mano! Que jogaça aqui na Supercom! Vai segurando a torcida do Palmeiras! Aplausos! 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 Ai, o Palmeiras chegou com o Dudu, hein! Agora a Rascata foi pegar a bola ali o Abel e meteu um jogo de corpo nele, olha lá! Já está amarelo o Pavel, o Arrascaíta foi cobrar rápido, ele meteu o trombado não, Arrasca. Dez minutos, já cresce para o primeiro termo. Nossa! Nossa! Que golosso! Olha o Edson! Que golosso, velho! Cê é louco! Que golosso, velho! É bonito! Que golosso do Gabriel, menino! Cê é louco! Que golosso foi esse, mano! De canhota na gaveta, cê é louco! Caraca, moleque! Que golosso do Gabriel! 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 Gabriel, menino, nos acréscimo! Palmeiras 2, Flamengo 1! Final de primeiro tempo! Todo mundo manda lhe cumprimentar o menino! Que golosso, velho! Olha os jogadores do Flamengo, galera! Aquecendo do nosso lado, mano! Olha isso aqui do lado! Do lado! Segundo tempo começou e eu mudei de lado aqui pra assistir e gravar tudo pra vocês! Do lado da torcida do Flamengo agora no segundo tempo! Nossa, defesaça! Nossa, de novo! Cê é louco! O Everton salvou o Flamengo agora! E a torcida incendiou! A torcida do Flamengo já empolgou! Ele é foda! Ele é embaçado, velho! Ele é embaçado, velho! Cê é louco! Que golosso! Que golosso do Gabriel, cê é louco! Vamos! A torcida do Flamengo já empolgou o 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 Fl 6 minutos no segundo tempo, empate do Flamengo, Gabigol de novo, Flamengo 2, Valmeiras 2. Nossa senhora, velho. Agora o Vitor Pereira chamou o Gabigol ali pra falar alguma coisa pra ele, olha lá. Gabigol conversando com o Vitor Pereira ali. E agora a torcida cantando, vamos virar bem gol. Gabigol! Gabigol! Penalte! Penalte pro Palmeiras! Penalte pro Palmeiras! 10 minutos no segundo tempo, penalidade máxima pro Palmeiras. Veiga na bola, penalte pro Palmeiras. Rafael Veiga contra Santos. 2 minutos no segundo tempo, penalidade máxima pro Palmeiras. 3 minutos no segundo tempo, penalidade máxima pro Palmeiras. Recaixa! Rafael Veiga! Segundo gol do homem no jogo. Rafael Veiga, Palmeiras 3 da 2 do Flamengo, moleque. Cadê o Veigo? Se o Gabigol meteu 2, o Veiga foi lá e respondeu. Veiga também mete o segundo, o Palmeiras 3, Flamengo 2. Que golaço, velho! Que golaço, velho! Que golaço do Pedro, cê é louco! Que golaço, velho! Que golaço do Pedro, cê é louco! Que golaço do Pedro, cê é louco! Que golaço do Pedro, cê é louco! Que isso que jogaço, que jogo insano, 15 minutos no segundo tempo, 3x3, tá maluco, ó, eu já tô com a cerveja, eu tô maluco com esse jogo. Deu nada, não deu nada. A treta, a treta, a treta. A treta, a treta. Olha a treta, olha a treta. O Emerton pegou para o Gabigol. Nossa, voou um copo aqui, velho. É, clássico, final é isso aí, rapaziada. Final e clássico é isso aí. Assim que é da hora, moleque, jogo grande é assim mesmo. Expulsou o Abel. Abel expulso, já tinha amarelo. Foi expulso o Abel Ferreira. Tá louco com o Bandeira, olha ele lá. Tá maluco com o Bandeira. Olha lá, ele não para de reclamar, ele fala com o Bandeira, fala com o Arthur. Ué, será que não foi ele expulso? Acho que não. Deve ter sido o assistente, então. O juiz apontou o cartão vermelho para o banco. Nossa, que defesaça de Santos. Santos salvou o Flamengo agora, velho. Deu contra-ataque. Nossa senhora. Que salvada do Marcos Rocha, velho. Nossa, o Pedro ia fazer um golaço. Deu um cortezaço. No Gustavo Gomes, o Marcos Rocha salvou, mano. Pô, na moral, galera, não tem nem o meu sonho no jogo que eu estou assistindo. O estádio de Copa do Mundo é o direito do Gramado. Um jogaço desse. Final de Supercopa. Os dois melhores elenques do Brasil. Você é louco, velho. Que dia foda, que dia foda. Já se inscreve no canal, galera. Ajuda, merece demais. Estantei pro Flamengo, ó. Rasga. Mano, se inscreve, juro. Não custa nada, me vai ajudar demais o Gozzi. Ativa o sininho, deixa o like. Me segue no Instagram que está aqui embaixo. Matheus Gozzi 1. Ui, mano. Vitor Pereira chamou o Cebolinha. Vai pintar a Cebolinha no Flamengo. Caraca, ele errou o chute, velho. Gabriel, menino, de novo. Gabriel, menino, de novo, velho. Caraca, errou o chute, fez o gol. Que jogo é esse, galera? Você está maluco? Que jogo é esse, velho? Que que é isso? Dois do Gabriel, menino, e dois do Vega. Flamengo 3, moleque. Que jogo insano. Que jogo de final. É Palmeiras e Flamengo, você é louco? O Everton, o Everton está aqui do lado, velho. Águinha para o Piqueiresse. Mais de 56 mil pessoas aqui em Brasília hoje. Você é louco, Ingras estava barato, hein? 11 milhões e meio. Está maluco. Pô, bem que os caras podiam falar. Pô, os pedidos do gols são mó da hora, né? Vamos dar renda do jogo para ele hoje. Nossa! 14 mil para o Palmeiras, tá bom? Saindo do gol, aplaude e dá-se pela torcida do Palmeiras. Você é louco, ganha e ídolo no ar, né? Nossa, que rolo. Nossa, isso é coisa linda, né? Nossa! Nossa, velho! Só dá a Flamengo agora. Só dá a Flamengo, velho. Que pressão. Leo Pereira já virou centro-avante. Caralho, olha o Murilo e o Everton aqui, velho. Olha o Murilo e o Everton do nosso lado, mano. Você é louco. Aquela serinha. Aquela serinha básica no final de jogo. O juiz deu oito minutos de acréscimo. Oito! Copa do mundo, filho. O que é isso? Mano do céu, vocês não viram o que o Everton fez. Foi expulso agora. Tinha o microfone de áudio da TV, tipo aquele ali. Já tinha ido o João, olha lá. Olha, o Everton, olha. O louco. O Everton. Mas ele deu um bago no microfone, vocês não estão ligados. Mas pisou o microfone. Você é louco, agora vai dar treta. Olha lá. Mano, galera do céu. Ele deu um bimabicuda no microfone. Que treta, velho. Que jogo treta. Olha lá. Olha o Marinho, olha o Marinho. Acabando o jogo, Davi Luiz abandonou. Virou atacante. Dez minutos de acréscimo no segundo tempo, galera. Dez. Escanteio pro Flamengo, mano. Tá todo mundo na área, juro. Todos os jogadores quase estão na área. Nossa. Acabou. Acabou. Acabou, galera. Acabou. Olha o Everton. O Everton. O Everton, o Rogério tem a ver o Floreiro. Acabou. Primeiro de jogo. Na moral, um dos menores gols que chegou a vir na vida. Palmeiras 4, Palmeiras 3. Palmeiras, campeão da Super Copa do Brasil 2023. Everton comemorando muito pro Rogério aqui, ó. Vai tirar aquela fotinha agora. Vai, Everton. Vai, Everton. Vai, Everton. Vai, Everton. Todo mundo no Flamengo pressionando o árbitro ali, ó. Festa do Palmeiras em Brasília. Festa do Palmeiras. Olha isso, galera. Olha onde a gente tá, moleque. Olha onde a gente tá, moleque. Palmeiras campeão da Super Copa, ó. O Everton Gabriel menino que jogou demais hoje. Menino jogou demais, moleque. Cê é louco. Olha o Dudu, olha o Dudu, olha o Dudu. Palmeiras campeão, velho. Cê é louco. Tia Leila tá online. Mais um título pra Tia Leila. Foi criticado no começo do Paulista, aí, ó. Mais um título pro Palmeiras da Tia Leila. Agora o Henrique, a segunda câmera ali, tava gravando. Pra TV Palmeiras, olha lá. E o campeão ali, o Palmeiras. Ganhou 10 milhões de reais de premiação lá, o checão com a Tia Leila. 10 milhões do campeão da Super Copa do Brasil. Lá vem o troféu, lá vem o troféu. E o Palmeiras, pela primeira vez, é campeão da Super Copa do Brasil, moleque. Nós estamos aqui dentro do gramado, tá barulho. Obrigado, Deus. Obrigado, galera. Obrigado, todo mundo. A foto do campeão da Super Copa do Brasil, 2023. Obrigado. Obrigado, querido! Mais um dia normal na minha vida Só dentro do estádio do Managarricha Estádio de Copa do Mundo no palco da Supercopa Mais um dia normal, graças a Deus Obrigado galera, cada um de vocês, juro Eu sempre falo isso, mas eu vou falar todas as vezes Isso aqui é só por causa de vocês Eu quero agradecer a cada um de vocês A Deus, minha família que sempre me apoia demais A Laís, minha esposa, meu filho É tudo por vocês Estamos aqui, estamos aqui E foi nesse gol aqui que o menino fez o gol do título Do Palmeiras Supercopa, título inédito Para o Palmeiras E que dia surreal na minha vida, mais um Obrigado a cada um de vocês galera, na moral Só tenho a agradecer Mais um dia surreal, mais um jogo muito pica E mais um vídeo muito da hora para vocês Vocês sabem que eu faço tudo isso aqui por vocês Então se você gostou desse vídeo, deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho, é de graça Não custa nada, vai me ajudar demais E também me segue no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo Matheus Gonziú, para você não perder nenhum Vídeo dos estádios de futebol que o Gonzi está fazendo Em todas as rodadas do Brasileirão, Paulista Enfim, todos os campeonatos do Gonzi está Então me segue no Instagram para não perder nada E eu vou começar a fazer sorteio direto lá no meu Instagram também Só para quem me segue Então vai lá me seguir, está aparecendo aqui embaixo Matheus Gonziú, estamos juntos demais Deus abençoe vocês E até a próxima Que dia surreal Palmeiras campeão da Supercopa do Brasil 2023 Tchau 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 Obrigado.